É você, meu bom pastor Mais do que eu mereço é o seu amor por mim Dono do meu coração, sua bondade não tem fim Se eu começo a me perder, você me toma em seus braços E com seu amor eterno, você guia os meus passos Farol nas minhas noites, você é meu salvador Remédio e alívio certo, é você, meu bom pastor Farol nas minhas noites, você é meu salvador Remédio e alívio certo, é você, meu bom pastor Mais do que eu mereço é o seu amor por mim Dono do meu coração, sua bondade não tem fim Se eu começo a me perder, você me toma em seus braços E com seu amor eterno, você guia os meus passos Farol nas minhas noites, você é meu salvador Remédio e alívio certo, é você, meu bom pastor Farol nas minhas noites, você é meu salvador Remédio e alívio certo, é você, meu bom pastor O bálsamo passou e curou minhas feridas E no toque das suas mãos eu tive vida O bálsamo passou e curou minhas feridas E no toque das suas mãos eu tive vida O bálsamo passou e curou minhas feridas E no toque das suas mãos eu tive vida O bálsamo passou e curou minhas feridas E no toque das suas mãos eu tive vida Farol nas minhas noites, você é meu salvador Remédio e alívio certo, é você, meu bom pastor Farol nas minhas noites, você é meu salvador Remédio e alívio certo, é você, meu bom pastor Remédio e alívio certo, é você, meu bom pastor